em redes sociais, jornais e alguma imprensa radiofónica, informações segundo as quais, durante uma ação formativa da IGAI, Inspeção Geral da Administração do Estado, dada aos dirigentes e responsáveis a vários níveis do Ministério da Construção e Obras Públicas, no dia 2 de agosto deste ano, foi ventilado o nome do General Francisco Higínio Lopes Carneiro, como sendo hipoteticamente responsável por várias irregularidades ocorridas naquele Ministério. A Inspeção Geral da Administração do Estado vai esclarecer que, no âmbito do seu Estatuto Orgânico, em especial das suas atribuições genéricas, dentre as quais a consciencialização e educação dos agentes públicos, constante na linha B do artigo 5º, e sendo este um órgão de controlo interno, cujo caráter é preventivo e não punitivo, programou vários seminários de prevenção sobre os males que enfermam a função pública de forma a promover a boa governação. Tratando-se de uma ação formativa, não foi nem poderia ser ventilado o nome do General Francisco Higínio Lopes Carneiro ou de qualquer outro dirigente. Com estas ações formativas, vem a Inspeção Geral da Administração do Estado auxiliar para suprimir e prevenir ações futuras que venham a ser consideradas irregularidades, tanto na gestão de recursos humanos, patrimonial e financeira, bem como na qualidade dos serviços que os órgãos e os organismos prestam ao cidadão.